Fala galera, beleza? Estamos aí na área de novo, mais um vídeo, né? Aos trancos e barrancos procurando colocar coisas aqui, né? Essa semana foi meio tumultuada aí pra mim, mas vamos que vamos. O assunto de hoje, como vocês vão ver aí no título, é sobre Porto Rico. Acredito que todo mundo esteja em algum grau ciente, né? Da situação caótica que esse território norte-americano está enfrentando. Todas as devastações que os furacões, né? Foi mais de um, o Irma foi o último, causaram aqui, né? Na região. E o que chama atenção é que, né? Há necessidade de tudo, né? Água, alimentação das pessoas, o povo está largado ao Deus dará. A ajuda enviada pelos Estados Unidos até o momento é insuficiente. E como vocês podem ver aqui nessa reportagem aqui do Independence, né? Da Inglaterra, o povo lá está revoltado, né? O Donald Trump, um fascista de carteirinha. Não bastasse toda a situação do povo porto-riquenho, ele é atento pra uma questão de dívida, né? Porto Rico é um território que está ultra-endividado. Cada vez mais há um aumento no êxodo de habitantes para os Estados Unidos. Você tem ali em Nova Iorque uma grande colônia de porto-riquenhos. Você tem até celebridades que têm ascendência porto-riquenha. É o caso daquela Jennifer Lopes, né? Aquela cantora, atriz muito famosa. O Carmelo Anthony, um grande jogador de basquete. E dentre tantos outros aí que se a gente fosse ficar aqui citando, levaria horas. E aqui eu vou botar Cuba no título, porque a gente traça um paralelo aqui, né? E é muito comum, ainda mais aqui no nosso país, todo o macartismo, vamos botar assim, entre aspas, que há nos dias atuais aqui no Brasil, né? Onde pessoas de esquerda são constantemente confrontadas por coxinhas que mandam nós irmos para Cuba, deixar o Brasil e coisas do tipo. E a situação de Porto Rico nos traz uma reflexão de que quando esses caras dizem assim, vai pra Cuba, até que não é uma má ideia, não, não é uma opção ruim, né? Mesmo Cuba sofrendo um embargo criminoso, covarde, inclusive a Rússia emitiu uma declaração essa semana, né? Exigindo que os Estados Unidos retirasse esse embargo criminoso, né? Ao Estado cubano. E Cuba, com todas as suas dificuldades, sofrendo dos mesmos problemas de furacões que devastaram o país, vem se recuperando com toda dignidade, né? O povo muito solidário tem todo um preparo para lidar com esse tipo de adversidade climática, né? E o que a gente viu em Cuba foi algo totalmente distinto do que ocorreu nos Estados Unidos, né? Onde os furacões chegaram aqui na Flórida e o que se viu foi... foram supermercados esgotando suas mercadorias em questão de dias, né? Congestionamentos históricos, as pessoas ali desesperadas, é... é bem... isso... essa situação que a gente viu na Flórida ilustra muito bem o que é o capitalismo, né? Essa questão do individualismo, dos salvos quem puder, um amparo precário ao povo. Eu vi até que tinha umas meninas que vivem na Flórida e fizeram vídeos, né? E as pessoas mais pobres, mais humildes, que não têm condição de deixar o local, que se vire, né? Até dão ali um abrigo nas coxas. E se a gente for pegar pela memória, o furacão Katrina, né? Que devastou aqui a... a Lusiana, em especial a cidade de Nova Orleans, né? Então, a população negra é muito forte, respira o futuro dessa cidade. E até hoje, o Katrina, acho que já tem uns 10 anos, e até hoje, tem gente aí que perdeu o lugar onde morava, né? Tá na bola 7, né? Tem até aquele jogador, o Ed Lace, não sei se vocês conhecem, do futebol americano, que ele é da Lusiana. Eu tava vendo um documentário que era sobre a história dele, né? E até hoje o cara se emociona, a família dele se emociona quando lembra do furacão, que ele era um cara muito pobre, cresceu, né? Conseguiu vencer na vida graças ao talento que ele tem pro esporte. E... eu tava fazendo essas reflexões aí, cara. Por isso que eu fiz esse vídeo, né? Vendo essa situação de Porto Rico, onde a ajuda enviada pelos Estados Unidos é ridiculamente insuficiente, inclusive a prefeita aqui de Porto, da capital de Porto Rico, né? A cidade de San Juan, ela perdeu a esportiva lá, com uma autoridade que disse que seria uma boa peça publicitária, ajuda humanitária enviada para para o território, né? Já ia falar no país. E... o povo tá puto aqui em Porto Rico. E como se não bastasse, temendo uma convulsão social, né? Diante da Eucaristia que tá sendo imposta ao povo de Porto Rico, o pessoal tá sem luz, sem água, sem comida, direito. E o que o... a extrema direita tem a oferecer aos seus cidadãos, né? Ou... ao território aqui de Porto Rico, é mandar militares aqui, né? Há um toque de recolher imposto ao pessoal de Porto Rico, e o que o Trump tem a mandar aqui são militares. E ele cinicamente relembrou, né? Das dívidas de Porto Rico. E até tem uma indagação interessante que eu tava vendo lá no artigo do Global Research, é que o que é Porto Rico hoje é o que será a humanidade no futuro, né? Diante do endividamento dos países a níveis alarmantes, é toda... o vandalismo que o homem faz com a natureza, né? E esses eventos climáticos têm relação com isso, né? Esses furacões aí em abundância, terremotos até que não, né? Mas os furacões têm causa direta com a forma como o homem lida com a natureza, né? O capitalismo predatório. E a humanidade tende, né? A ver cada vez mais Porto Rico, mesmo em países mais... mais centrais no capitalismo, né? Tipo o Japão, nós aqui no Brasil, a gente já não tem as chuvas que tínhamos antigamente, né? A ciranda financeira, que é a especulação nas bolsas de valores, né? Cada vez mais se tem menos dinheiro para fazer uma ajuda emergencial nesse tipo de situação, haja vista a ajuda, novamente, a ajuda insuficiente dada ao povo aqui de Porto Rico, né? Está todo mundo revoltado e é temeroso, né? Enquanto isso, Cuba, né? A tão criticada ilha, né? Que dizem que é uma ditadura, que é um lugar horrível de se viver, aos trancos e barrancos, com a solidariedade do seu povo, com o senso de coletividade, vai tocando o seu barco, né? São reflexões meio esparsas minhas aqui, sem nenhuma ordem, assim, realmente, né? Bem encaixada. Eu estou fazendo esse vídeo nas coxas mesmo, até admito, mas fica aí essa reflexão, né? Quando mandarem você ir para Cuba, eu digo assim, pô, paga a minha passagem que eu vou, porque olha o que é o Haiti, olha o que é Porto Rico, olha o que é a República Dominicana, olha aí o que é a Jamaica, né? Estava vendo o supla, até fiz o vídeo da NFL, o supla indignado com a questão dos homossexuais no Irã, mas aqui na Jamaica, você ser gay é crime, né? Novamente estou dando uma alfinetada nesse elemento aí, novamente é um vídeo meu, pensamento de banheiro, estou postando aqui, mas a gente também, claro, discutindo a questão de Porto Rico, mas fica aí a reflexão, né, galera? É isso aí, um abraço, bom fim de semana para todo mundo, outubro está chegando, e é isso aí, valeu! Tchau! 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 Tchau!